Pessoal, mais um dia aqui de expedição do Projeto Rede Muriqui, aqui no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. E nessa expedição tivemos o privilégio de ter um encontro da família Mib. Esses são um dos integrantes aqui. Então, família Mib, dá um alô aí para os nossos seguidores e quem tem acompanhado o Projeto Rede Muriqui. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um dia de expedição do Projeto Rede Muriqui. Meu nome é Marcelo Nery, eu sou diretor do Muriqui Instituto de Biodiversidade, que é uma instituição que trabalha, sobretudo, com a conservação dos muriquis. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá se inscrever agora e deixar aquele like lá para ajudar a gente. Lembrando que essa expedição, que esse projeto, só tem sido possível com o patrocínio e o apoio da Dipsy e do Ibite Projeto. Bom, então vamos lá, pessoal. No vídeo anterior, você acompanhou a nossa quinta expedição do Projeto Rede Muriqui, que ocorreu no município de Peçanha. E no vídeo de hoje, você vai acompanhar, então, a nossa sexta expedição do Projeto Rede Muriqui, aqui no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Então, pessoal, no início da nossa expedição, saindo do município de Caratinga, nós pegamos uma grande chuva, mas nós fomos direto para o município de Carangola para poder conversar com uma figura ilustre em todo esse processo, em todo esse histórico relacionado ao Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, a própria criação do parque, várias pesquisas desenvolvidas lá, como professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é o professor Braz Cosenza. Bom, nessa entrevista com o professor Braz Cosenza, o professor contou para nós boa parte do histórico relacionado à própria criação do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, da atuação dele como professor em Carangola, e como os muriquis, o encontro de uma feminha de muriqui, logo no início da carreira dele, motivou todo um processo, então, de formação de pessoas, de incentivo, de pesquisa, ensino e extensão aqui nessa região. E aí, saindo dessa entrevista com o professor Braz, nós fomos em direção, então, ao Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, onde nós realizamos uma reunião com alguns integrantes do Muriqui Instituto de Biodiversidade, na qual estava presente um dos integrantes do MIB, que é o Leandro Santana, que é o coordenador do projeto Montanha dos Muriquis aqui no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. E o Leandro contou para nós, então, todo esse histórico também de como que ele iniciou, como ele teve contato aqui com o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, inicialmente como um escalador, né? Inclusive, estamos mostrando trechos na entrevista dele dessa montanha, de uma das montanhas que ele escalou aqui na Serra do Brigadeiro. E o Leandro contou como é estruturado, então, esse trabalho de pesquisa com os Muriquis, com essa população de Muriquis aqui no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. São vários grupos, né? Uma população grande, vários grupos. Lembrando que o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro é uma cordilheira de montanhas, então, ele é um parque extenso que tem no seu entorno vários municípios, várias comunidades e como, então, o Leandro realiza esse trabalho de pesquisa. Ele faz um trabalho pioneiro aqui na Serra do Brigadeiro que é de instalação de câmera strap no docel, nos docéis das árvores, uma vez que os Muriquis são animais arborícolas, estritamente arborícolas. Então, ele desenvolve essa pesquisa coletando imagens de câmera no docel, que eu estou mostrando para vocês trechos aqui também dessas imagens coletadas pelo projeto do Leandro Santana. Eu te falei que eu fiquei muitos anos pesquisando os Muriquis. Então, era lá dentro da floresta. Mas depois de algum tempo, naturalmente, a gente foi saindo da floresta e interagindo com as comunidades, com as pessoas, foi criando laços de amizade. E nisso a gente foi se envolvendo também no dia a dia da roça, de quem está do lado da floresta. Eu comecei a me interessar tanto por isso, que eu também me tornei proprietário rural. E para mim sempre foi uma pergunta crucial, que é como produzir de uma forma sustentável, harmônica, integrada, que conciliasse os interesses da floresta e da produção. Então, o nome é muito apropriado, né? A agrofloresta, eu acho que tem a ver com isso também. Então, não tem comparação a gente medir uma lavoura e uma floresta em questão de riqueza, de produtividade. De diversidade. De diversidade. Então, a floresta está bombando o tempo inteiro em todos os sentidos. Então, como trazer isso para um cultivo, para uma produção? Para um sistema produtivo, né? Então, Marcelo, atualmente a gente está buscando fazer um trabalho cada vez mais focado, mais forte na produção agroflorestal. Justamente para demonstrar que é possível produzir de forma orgânica, dentro dos princípios da natureza, aumentando a sua gama de produtos, melhorando o seu solo, aproveitando espécies nativas que são fantásticas e que a gente não traz, geralmente, para a nossa lavoura, né? Que tem um potencial... Que não é da nossa utilização comum, que as pessoas nem têm conhecimento, às vezes, né? Às vezes, que o conhecimento sobre elas está sendo até perdido ou já se perdeu. Então, tem algumas espécies que a gente está resgatando, né? A gente está testando algumas espécies da dieta do muriqui também, pensando em safes, né? Em agroflorestas que possam servir de corredores para muriqui. Então, se a gente quer ligar um alto de montanha que possa ser um corredor para muriqui, a gente pode plantar junto café, banana, jussara, licurana, canjerana, solanáceas, que são comidas para muriqui, melastomatase, tudo junto, e de forma que o produtor vai ganhar até mais, e o muriqui vai poder atravessar ali também, ainda pousando para foto junto com o produtor. E o bacana disso é que, assim, a gente inverte essa lógica de achar que, se você vai destinar uma área para fazer um corredor ecológico, que você vai estar perdendo aquela área ou inutilizando aquela área para fazer um corredor de mata, né? Aquela área... Então, com essa técnica, acaba que a gente tem... A gente consegue implementar o propósito de fazer um corredor ecológico, de ligar áreas, mas com uma finalidade de exploração de um ganho, de uma percepção de ganho para o proprietário, né? Marcelo, aí nós vamos até dar um spoiler aqui agora, né? E a gente está prestes a divulgar e a lançar a Muriqui Agrofloresta. Ah, que legal! Que é uma iniciativa nossa com o apoio do MIB, com o apoio de vários parceiros, né? Então, agora a gente já tem o apoio do Iracambi com a TNC. Estamos com o apoio de uma marca que é a Somos Muri, que está ajudando também a gente a plantar árvores, que é fantástico o projeto deles. Então, a gente está conciliando todo esse universo de apoios, né? De forças, para consolidar a Muriqui Agrofloresta, né? Que vai ser a soma de tudo isso, das nossas experiências, dos nossos estudos, para uma área em comum e que possa gerar renda, gerar tudo isso que a gente está falando, né? Um cultivo harmônico, uma regeneração do solo, uma regeneração da floresta, com a geração de renda e por aí vai. Bom, e aí fizemos também, né? Ao longo desse trabalho, um trabalho de comunicação com as pessoas, lembrando que, como já existe um projeto instalado aqui na Serra do Brigadeiro, coordenado pelo nosso parceiro Leandro Santana, ele também já desenvolve um trabalho bem intenso, né? Um trabalho continuado com as comunidades, com as escolas. Então, o papel do Rede Muriqui nesse território, como em outros territórios que já existem projetos acontecendo, é de reforçar, de potencializar as ações que esses parceiros já vêm desenvolvendo, então, nessas regiões. Então, depois dessa conversa com esse grande parceiro nosso, que é o Leandro Santana, nós fomos fazer, então, uma busca ativa no parque com a equipe do MIB, o Fabiano Melo, a esposa dele, a Fabiana, a filha dele, Amanda, a doutora Karen Strayer, a Fernanda Tabacol, o Leandro Santana e eu. Pessoal, essa aqui é a casinha do Brigadeiro, vulga casinha do Braz, que foi uma base para o desenvolvimento das primeiras pesquisas aqui na Serra do Brigadeiro. Atualmente, ela não tem sido utilizada, né? Depois que eles reformaram a sede, né? A parte administrativa do parque. Mas esse é um local histórico e emblemático aqui dessa história do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Pessoal, a gente está chegando aqui na portaria, vindo de Araponga para a sede do parque. E aqui dois ícones aqui do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é o Muriqui e a Araponga, né? Inclusive, chama Portaria Araponga. E isso que vocês estão escutando aqui é o canto da Araponga. Lembrando, esse parque, ele tem uma estrutura administrativa muito bacana e vou mostrar para vocês o centro de visitantes com imagens lindas tiradas aqui, né? Da biodiversidade, dessa grande biodiversidade que tem no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. E fomos, então, fazer a trilha dos Muriquis. Chamada de trilha dos Muriquis porque, nessa região, um dos grupos, né? Um dos vários grupos que existem aqui no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro está presente. Pessoal, nessa expedição a gente está tendo o prazer de ter parte dela sendo acompanhada aqui pela doutora Karen Strayer, né? E queria fazer uma pergunta para ela. Doutora Karen, como você se sente visitando aqui uma das áreas de ocorrência dos Muriquis e cuja pesquisa, o seu histórico, a sua pesquisa ajudou a influenciar? Ah, eu fico super feliz. Eu sinto um pouco de orgulho se tivesse alguma influência, mas, no final, fico muito feliz e com muita orgulho de vocês por ter feito esse trabalho, porque só com mais trabalhos comparativos nos lugares igual daqui que nós vamos atender melhor os Muriquis para salvá-los. A gente está saindo aqui agora para poder fazer a trilha dos Muriquis aqui do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro para ver se a gente consegue visualizar os animais. Dá um like aí, Fifi. Bion, fala para nós. Há quanto tempo você conhece aqui o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro? Se isso influenciou aí na sua vida de pesquisador, de professor e se a atuação que você faz hoje como professor da UFV, se você tem alguma pesquisa, alguma pesquisa que incentiva algum tipo de pesquisa e ação aqui no Parque? Poxa, não. Aqui o Parque eu conheço desde 89, né? Nós já estamos falando aí de 30 e poucos anos, né? 33 vai para 34 anos. E o Brigadeiro com a população de Muriquis sempre foi um sonho de trabalho e pesquisa, porque além de estar muito perto de onde eu estudei, ele está nesse contexto de perspectiva de pesquisa. Então, mesmo com... Então, quando eu estudei aqui, fiz Biologia em Viçosa, a gente vim estudar com o pessoal da UENG, com o pessoal da própria universidade, com o professor Brasco Senza, né? Que a gente tinha uma oportunidade de pesquisa aqui. E aí eu me transformei em professor e também continuei apoiando e tentando trazer pesquisa, projetos e pessoas para estudar aqui. Tanto que, nesse ritmo, a gente teve um financiamento em 2004, que iniciou um projeto grande, que incluiu o Brigadeiro com os Muriquis, né? E o Lelê, né? Foi um dos coordenadores. E aí hoje, por exemplo, ele está conduzindo esses trabalhos e a gente está fortalecendo essa rede, né? Junto com vocês, inclusive, para que as pesquisas com Muriquis se estabeleçam e se fortaleçam nessas áreas onde os bichos ocorrem. Estou sentindo que estou passando pelo histórico. Exatamente. Não, estou relembrando, relembrando as quadradas de Célio Valley na época de criação desse parque. Parque. Eu lembro que ele chegou aqui, coisa de bateria com boias azul brilhante, estava tudo animado. Que tinha conseguido conquistar, criar o parque. É mais um modelo que pode ser feito. Com pessoas interessadas com compromisso à natureza. Perfeito. Muito bom. Pessoas interessadas, inspiradoras e no lugar certo, na hora certa. Pois é. E que não para. Que não para. Que é persistente. Exatamente. Persistente. Sim. Pessoal, olha o tamanho. Isso é um... Um sapinho. Um sapinho. Não sabemos as coisas. Belinha, família FIFA. Família FIFA presente. Doutora Fabiana. Oi. Eu tenho um minuto, velho. Esse é o carro secado. Isso é só para você ver aqui. Em frente à ermida. Cara, o lugar mais legal é em frente à ermida. Em frente à ermida. Ah, a gente já viu. Bel, tem 20 anos que eu passo por aqui e nunca vi os moleque do brigadeiro. Na época que eu passei, a primeira vez, em 99, eu estava de carro, eu estava trabalhando e é, isso aqui era uma estrada péssima. Sem calçamento. Sem calçamento, de fora a fora. E eu passei num dia de semana sozinho, caparei na ermida, fiquei olhando e o que a gente passeia. Nós não conseguimos localizar na trilha os muriquis, o grupo de muriquis, mas logo em seguida nós saímos, fomos até um outro ponto turístico aqui do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é a ermida, que eu estou mostrando a imagem para vocês. Espera aí, só um pouquinho, viu? E fizemos, então, um sobrevoo, um drone thermal, né, pilotado aí pelo professor Fabiano de Melo e conseguimos, então, encontrar alguns indivíduos desse grupo de muriquis que fica nessa região do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Então, pessoal, a nossa expedição aqui no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro foi uma expedição inicialmente rápida, porque ela visa principalmente potencializar e instrumentar, então, esses projetos que já existem. Lembrando, o próprio Leandro contou para nós ao longo da entrevista que aqui nessa região já existe uma organização institucional por parte de outras instituições, outras ONGs que já realizam um trabalho de restauração florestal, um trabalho com as comunidades, valorização das comunidades aqui, do artesanato local. Lembrando que o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro fica também muito próximo a várias instituições de ensino, faculdades e a Universidade Federal de Viçosa. Então, é uma região que vem sendo estudada já há muito tempo, mas que devido à sua grande biodiversidade, à sua grande diversidade biológica, existem muitas lacunas do conhecimento que ainda precisam ser preenchidas. E eu falo isso como um incentivo, então, para as pessoas, para os biólogos, para os pesquisadores virem para esse local e desenvolverem suas pesquisas. E fazendo, então, um chamado para as comunidades, para as pessoas que se virem um muriqui, provavelmente é uma fêmea. Sendo um muriqui isolado, provavelmente vai ser uma fêmea migrante e que, então, é preciso entrar em contato com a MIB para a gente poder fazer, então, o resgate dessa fêmea. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de comentar, de deixar suas sugestões aqui. Estamos querendo melhorar a cada vídeo. Então, e nós agradecemos a cada um de vocês que tem acompanhado nossas expedições e nossos vídeos. E no próximo vídeo, nós já vamos estar na sétima e última expedição do projeto Rede Muriqui, que vai ser no entorno do Parque Estadual do Rio Doce. Então, fiquem atentos que já já tem vídeo novo aqui no canal. E se você curtiu esse vídeo e quer acompanhar nossas expedições, não esqueça de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificações para você não perder nada. Então é isso, pessoal. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho